oi rapaziada seja bem vinda mais um vídeo aqui no meu canal de brasil invasão z cidade zumbi do paulinho o louco rapaziada estamos aqui hoje com bombado forgado aqui na cidade do invasão z e hoje eu vou dar um rolê zinho né que o motor que já não toca pra fora primeiro só vou não passar no crani aí depois eu vou lá no observatório ver minhas paradas que estão que aguardar algumas coisas também é da bom aí tá bom tá muito boa não vai dar caso corre bom vai dar para a hora passei não passei não tá doido chefe tinha passado nada mesmo mas tudo bem o pago zumbi e os caras não tá aqui não sai fora daqui não vai dar pra mim o vazio da torna anório guardar os carros na rua de novo da paiano eita hora quase fiz merda roupa o paulo você está ligado embora pra cara nós o agente do vídeo se achar uma cidade zumbi mais top que ela porque essa e brilho que tá brilha quase fui né que ele também a hora de marcar esse carro para a sacanagem que a minha mulher rapaz era uma tira e tá ela mora acabou do combustível da minha irmã toca e cada observatório observatório para a nossa quase que eu faço merda mas deu bom bom ai tá ali eu acho que eu tenho o gps eu acho que agora mas eita mas queira vai estar para lá então o conservatório deve estar aqui próximo em observatório ali em cima rapaz eu perdi para açúcar acho que eu tô perto do observatório é todo medo da cidade masqueira velha observatório lá ó nossa lá nunca fui dentro do hora que dá para a mão vai dar bom vai dar bom vai dar para a montanha ele está da fora eu tô bem sozinho e nossa que burro dá zero para ele que burro puro dá zero para ele pegar minha moto aqui quase arregaçou tudo toda arregaçada toda carregada mas tão lindo bem agora nós me importamos o caminho legal o futebol meu beleza mas tanto tempo que eu não venho com essa aspa o chefe ó mano como vocês assim arrumar esses veículos aí como vocês arrumam desbravar o mundo sem quem repete aí mano que eu não vou te ouvir tem que desbravar o mundo sexo e me entende uma pequena cara cara olha quem tá aqui o maior falador da cidade eu não essa criança aqui ó e chora é cadê tu falou de merda cadê tu falou que ia matar um por um na pista cadê eu nunca mais vi os caras brilhantes como ele sim não só ele a maioria das pessoas da cidade sim eu consegui recuperar as moedas aqui a criança aqui eu consegui recuperar as moedas já o maior matador de alexandria segundo ele sim olha aqui o cara é a lenda aqui ó esse aqui ó os caras brigando aí cara só lembrar eu peraí academia voltou no pé treino na academia não meu troto aqui é muito muitos anos sobrevivência cara você fala pode ter o peito que for o pitoral que for o tanquinho o músculo que for mano se aguentar tiro sem minha vez que eu começo a fazer e aí é o matador de Alexandria Alexandria olha o chão do meu pai que desculpa uma pista é esse aqui ó esse aqui ó ai cara desculpa vamos para a pista foi mal deixa eu só não é tá achando que a vida morango o cara ali tá achando que a vida morango o cara ali tá achando que a vida morango o cara tá achando que a vida mora acho que a gente tem como botar tá tu chover veria tatuagem aqui antes que eu não tivesse aberto eu mesmo você vai sair já já o ano fazer matar zumbi para pegar o farm ou nada nada de boa cara aí que eu não tô falando alguém lá mano fui que é mal cansaço mano eu ir lá embaixo e voltar foda mesmo hein né esse negócio da mecânica oi esse negócio aí que você da mecânica eu tô meu kit né vou ali rapidão eu não come aí você nem tem pelo no saco mas você nem tem pelo no saco mas eu tenho eu tenho os caras pregando de remédio tomar no cu depressivo meu Deus ai esse cara tem que descer para caralho mano esse cara muito chato mano a hora esperando ele a minha hora esperando vou chamar a tropinha a chamar a tropinha da Alexandria a gente rouba iniciatos a gente se orgulha disso a gente se orgulha que a gente a gente não tem uma perna para ir a gente não tem uma perna para ir procurar os bagulho e tem que roubando os iniciantes vocês vão ficar os caras no cu do caralho se não tiver uma perna aí você enfia no seu cu a outra seu filho da puta eita nós mas no cu você e eles caralho você e eles são filha do o que que a gente fez para você nasceu 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 e Robin e Robin iniciante só adotado só adotado mesmo melhor que vocês seus otário eu tenho uma aí quando aí quando dá alguma merda rapaziada aqui ó aqui ó os cara aqui na pista chega aí porque eu não aguento ficar sozinho aqui ó eu tô chamando Alexandre no áudio meu pau você não tem aí você tem você tá maluco rapaz que ignorando deixa eu vazar aqui quer dar um rolê meu parceiro agora você tá só aí aqui ó na paz esses um se a gente cair o zumbi vem atrás de nós os enfiou logo a facona daquele jeito acabei de adquirir um livro aí ô mano já que você é mais tempo que eu aqui mano assim na hora que a gente adquire um é um livro fica para sempre não meu querido assim que você desmaiar tô perto do conhecimento ah mas assim que os livros a gente você tem que guardar porque da mecânica e da os mais importante é de medicina de farmácia se você eu não sei se você comer sopa de caramelos não de lagosta a você não esquece durante uma desmaiada e se é que você me entende aí tem gente aí eu sei então nunca desmaia aqui guarda essas paradas entendeu só guarda mas eu vou mano um dia tava pelas construções daqui de perto cara sabe que eu achei em três corpos cinco machados em cada um quase cada um achei duas facas em um corpo achei três machados machados e usa só um só mano não compensa muito então mas assim sentir foi desmaiado e perder a gente tem outros né é como ser uma faca e uma lanterna aqui deixa eu ver aqui deixa eu botar um gp mas parou a eu parei deixa eu ver o negócio aqui vou embora se eu pelo menos pegar qualquer veículo aí eu já tô satisfeito aqui só olha assim nas garagens é chefe aqui ó moto eu ver acho que eu já vou ver uma água aqui rápido e eu tô morrendo aqui mano você joga outra city também cara eu jogo de boa se jogasse mais uma city que eu jogava aí a gente tá jogando pode assaltar aqui sei lá acho que pode e os cara parou ali só quer sair nessa cor velho tem como sair de outra ela empurra ele às vezes sai de outra cor mas eu só vou morrer vamos bora bora cara mano só entrando só assistir aqui por curiosidade mano muito boa hein mano boa achei a vai ter que fazer o wl a gente nem precisou e eu não destruído tá falando ok não tô falando só assim aqui ó o zumbi safado aí para o que que é isso o avó eu tô ali atrás não pode ter coisa ali o broma delegacia mano procurar aí ela acha que não é que não rapaz é isso que é bom a delegacia eu já achei cartucho de munição mas nunca achamos é difícil achar a arma lá na delegacia tanto às vezes acha aí disse que é o bom vir para cá tô com pouca vida mesmo já vou pegar logo olhando agora aqui rapidinho tô com o cabelo aqui vou lá olhar acho que não tô viajando tem que fazer a dor a gente só vai tá dando um rolêzinho na cidade eu achei que tinha médico pega que é bomba eu já peguei caraca mano só chamamos matadurinha aqui normal já olhar esse negócio depois que ir lá na delegacia mano mano tem muita coisa importante mano ou se precisar essa vida você tirar a ferramenta aí do zumbi mano tô lotado esse negócio é isso quiser um pouco aí ó de boa de boa mano seguinte médico aí vale a pena agora usar a lascar tô assim não tô tanto mas não tô assim tá embaixo do coração ver se eu usei uai na hora que morrendo aí o seu achamutador agora aqui não pegou ela vamos fazer bandai então eu tô só lotado de álcool eu achei uns dois era aí mano só vou matar o zumbi ali que tá ali dentro vai lá seja feliz olha que eu achei ele fora que você achou achei um negócio ali fora caído dropado muita coisa tem muita coisa aí vale muito vale nada não estranho só lhe bora ali pegar moto calma aí a bola o zumbi o zumbi vinhem não é , a , a , a , a , a , a , a , o , a , , a , a , , , , não é onde a delegacia fazer o que a delegacia tem na zona não é meu cumpadi tá bem aí tu fala tu é mudo é o zumbi a rabelando é a rabelando bora rapaz rapaziada eu não vou ler o negócio aqui também as três horas tomando água e aí eu acho que eu só quero poste da merda e o avião rapaz que eu vou entrar em outra cidade cara mano não só entra aqui mesmo para ver meu boneco mano na hora que eu precisava fazer alguma coisa importante aí mas tem outras coisas também para fazer em outra city aí entendeu assim melhor agora o final da semana às vezes eu entro aqui obrigado aí tem que ter que o piloto meu valeu valeu meu canal rapaziada só pra ver se tem alguém na marca na presença oi parece mata aqui esses caminhos foi tentar e sem vez de pé aqui ó é uma boa boa você quer descendo trabalho aí elas irá velha lá é a cidade então é pegar o que vista louca gente eita rapaz eu falei isso aqui ninguém me ama já rapaz rapaz eu vou embora acelera vixi maria vamos embora eu tô indo rapaziada não sei pra onde eu sei por onde eu chego acabando aí no mar aqui na frente de uma cidade lá de você por aqui mesmo rapaziada que chega lá meu coração é foda opa andar aí a prisão aqui vai pra um caminhãozinho por aqui na verdade isso sobe filho de deus a cor em mim não passa de jeito nenhum por mim a água ali velho bem agora a parte aí seus primos a gente eu sigo o trilho de trem aqui para ficar chuchu bem certinho legal e essa esquina que eu coloquei a gasolina tá indo pro saque em pessoa ficar na rua que é triste é um agora rapaz eu vou acelerar essa boa tem que tá devagar demais a meu deus é a azul lindo do portalo da nossa era o rapaz e a catarinha os felizes só zumbis a área de churras o nosso vizinho churrasco meu deus só rapaziada vão pelo seguinte esse vídeo não ficar muito grande eu vou parar esse vídeo por aqui fechou acompanha aqui daqui prefeito que vai acontecer porque daqui eu já faço o outro esse daqui foi mais para dar um rolê na cidade aí uma botinha um rolêzinho é um porco ali mas eu tomo por aqui rapaziada fechou valeu falou e fui e aí 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 e aí